Música Macedo, mais uma vez, personagem de uma polêmica, de um lance de pênalti, como foi no Come Fogo, um lance que não foi marcado em cima de você. Hoje também aqui na cidade de Lins, é um pênalti na primeira etapa não marcado, né? Você que estava ali no lance, o que aconteceu de fato? O pênalti foi claro? É, o lance é inquestionável. Acabei já driblando o Anderson com o peito e na hora que ia finalizar, fui derrubado por trás ali. É um lance que seria marcado o pênalti e deveria expulsar o jogador do Linense. É um lance que poderia mudar totalmente a história da partida, mas a gente não pode ficar se agarrando a isso. Acho que a gente tem que ressaltar que a gente não teve uma noite feliz também, não jogou o nosso melhor futebol. Então, acho que a gente vai ter uma semana aí para o jogo contra o São Paulo, acho que é hora de retomar aquele nosso melhor futebol, aquela garra, aquela pegada que é característica nossa. Então, eu tenho certeza que a gente vai chegar forte não só contra o São Paulo, mas também nas quartas de final. O parceiro Wagner disse desse lance do pênalti, que após o lance, toda a discussão, ele falou que a equipe ficou um pouquinho meio entordoada, meio com arbitragem, perdeu um pouco o fogo no jogo. Você concorda com ele? É, pode ser que influencie, mas é muito complicado quando você joga com um adversário que está desesperado e que está lutando ali para não cair. Acho que os nossos últimos três jogos foram assim, contra o Atlético Sorocaba, contra o Comercial e hoje. Então, o adversário se supera, o adversário não mantém um esquema tático. Então, é muito difícil de encaixar o nosso jogo no jogo de um adversário que está nessa situação. Mas, como eu ressaltei antes, isso aí não é desculpa nenhuma, a equipe esteve abaixo do que pode render. E acho que, às vezes, na derrota, a gente tira algo grande, algo positivo para a gente poder evoluir. Tenho certeza que essa semana a gente vai trabalhar nesse mundo que a gente está errando, para a gente poder voltar a jogar o nosso melhor futebol. Você viu o que você disse, né? O Botafogo teve algumas dificuldades contra times que estavam nesse desespero, jogando contra um rebaixamento. Agora tem o São Paulo e já as quartas de final. É uma esperança para que o time volte a ter aquele futebol de antes que vem apresentando, que encantou a todos, principalmente a torcida botafoguense? É, a característica dos nossos jogadores, a característica que a gente joga, acho que a gente encaixa muito mais com uma equipe grande, uma equipe que joga e deixa jogar. Então, acho que daqui para frente a gente só vai ter jogo assim. Vai ser o São Paulo, a gente não sabe ainda, não está definindo o adversário das quartas, mas vai ser um jogo também que eu creio que vai ser aberto. Então, tenho certeza que a nossa equipe vai estar muito mais focada, vai voltar a jogar forte, a encantar o nosso torcedor, ainda mais jogando em casa. Você disse na saída do campo, a gente refaça a pergunta sobre o seu cartão amarelo, você entra pendurado no jogo contra o São Paulo, você disse que não muda nada. Mas, se todo jogador quer jogar essa partida contra o São Paulo, no seu caso não é diferente, em um lance um pouquinho mais complicado, lógico que o árbitro vai dar cartão amarelo. Você falou que vai entrar com a cabeça boa, sabendo que outros jogadores vão ter a chance, caso você tome o terceiro cartão amarelo. Eu estou pendurado desde a terceira rodada contra a Ponte Preta, então, são dez rodadas penduradas, não tomei o cartão até agora. Se for de acontecer, vai acontecer, lógico que não é o que eu quero, a equipe quer, mas a gente tem jogadores de altura para estar substituindo. Mas tenho certeza que não vai acontecer, é jogar da maneira que eu venho jogando, não sou um jogador de fazer muita falta, é o jogo mais ofensivamente, mas vamos entregar nas mãos de Deus e tentar fazer o melhor para poder estar 100% à disposição nesses jogos que restam para a gente. O Botafogo já deu provas de que tem um elenco muito bom, não é à toa que se classificou com tanta antecedência, faz a campanha que faz. Mas, junto com essa questão da dificuldade de jogar contra times que brincam contra o rebaixamento, coincidiu ali com o perigo que o Camilo ficou de fora da equipe do Botafogo, se recuperando de contusão. A volta dele contra o São Paulo pode ajudar ainda mais essa equipe do Botafogo? O Botafogo ainda está sentindo um pouquinho a falta do Camilo? É, com certeza, é um jogador de muita qualidade, nosso jogo também encaixou muito com o dele, mas a gente não pode botar a responsabilidade de fazer um bom jogo apenas na ausência de um jogador. A gente tem o Leandro que tem muita qualidade substituindo ele, mas eu acho que quanto mais jogadores estiverem à disposição, mais forte a gente vai estar.